Ao longo das últimas semanas, você pôde conhecer melhor o jeito Manato de se fazer política. Mas a gente não pode botar uma quadra de esporte para uma comunidade de 300 mil reais e essa comunidade dá 4 votos para nós. É ingratidão. Então você não me pede que eu não coloque mais nada para ela não. Vamos colocar nas outras. Eu sou mal educado mesmo. E o que será que a comunidade mencionada por Manato acha desse tipo de perseguição? A gente foi até lá para saber. Eu sou mal educado mesmo. É lamentável ver um cidadão fazer um anunciamento desse. Uma moeda de troca. Vamos isolar a comunidade, não leva mais nada para a comunidade. Um voto mais ou menos de cabreço. Foi uma ofensa que ele fez da comunidade da gente. Primeiro a gente tem que zelar pelo respeito. A nossa comunidade não concorda com esse processo. A gente concorda com a democracia em que o parlamentar trabalha para todo o Estado. A pequena comunidade de Feliz Lembrança fica em Alegre, cidade natal de Manato. Agora pensem bem. Se ele é capaz de tratar mal a sua própria cidade, imaginem o que seria capaz de fazer com o resto do Estado. Ainda bem que se de um lado existe o Manato Vingativo, do outro existe o Casa Grande Realizador. O Casa Grande não fez só para a nossa comunidade. Pode ver o Estado todo ele fez. Ele trouxe as fotos para o café. O Casa Grande, eu vejo ele como um exemplo de governador. Hoje em dia, com o maquinário pesado chegando para nós agora, isso aqui vai ser só o começo. O governo do Casa Grande, ele está atendendo o Estado em si. Todas as comunidades estão conseguindo acessar esses equipamentos, acessar investimentos. Um jeito de governar, para mim, ao meu ver, eu lidero porque eu tenho a minha opinião, mas eu respeito a do próximo. Casa Grande fez muito pelos jovens capixabas. Abriu 14 centros de referência das juventudes, ofereceu 500 mil vagas em cursos de qualificação profissional e criou 100 novas escolas de tempo integral. Construiu praças saudáveis, campos bom de bola, ginásios poliesportivos e criou 32 centros digitais em 29 municípios, com acesso à tecnologia para mais de 5 mil jovens da área rural. E casão vai fazer ainda mais! Eu vou criar um programa Poupança Jovem, que vai dar ajuda financeira aos estudantes em situação de vulnerabilidade. Esses jovens poderão receber até mil reais por cada série do ensino médio em que forem aprovados. E tem mais proposta de Casa Grande, dessa vez para aliviar os efeitos da inflação nos bolsos dos capixabas. Governar é cuidar das pessoas e o momento exige soluções para aliviar o peso da inflação no bolso dos capixabas. No meu novo governo, vou colocar o gás de cozinha como item da cesta básica e baixar o preço, reduzindo em 60% o imposto estadual. Também vamos reduzir o preço do gás natural veicular. O GNV baixou o imposto em quase 30%. Isso vai beneficiar, sobretudo, taxistas e motoristas de aplicativos. Na frente da UNA é assim. Primeiro voto é para governador. Aperte o 4, aperte o 0. Olha o casão aí, agora é só confirmar. Espírito Santo em primeiro lugar. Vote 40 em primeiro lugar. Não podemos permitir retrocessos. Por isso, eu voto, eu apoio Renato Casagrande, governador 40. O governador Renato Casagrande, na verdade, é o governador que mais apoiou a região noroeste, que apoiou o norte do estado. O dia 30 de outubro, aperte 40 e voto Casagrande para governador. Essa é a oportunidade que nós temos, Vianenses e Capixabas, de manter o desenvolvimento das cidades, como também do Estado Espírito Santo, de uma gestão que é reconhecida nacionalmente. É o Espírito Santo em primeiro lugar. Dia 30 é 40. Além desses apoios relevantes, os bispos do Espírito Santo divulgaram uma importante carta onde dizem Não podemos permitir que nosso Estado retroceda. No Espírito Santo, a eleição para governador não é uma disputa ideológica. É uma disputa de valores. E o candidato que representa os verdadeiros valores cristãos da fé, do respeito, da honestidade, da humildade, da gratidão, da lealdade, da compaixão. Você sabe quem é. Pare e compare. No dia 30, você tem todos os motivos para votar Casagrande 40. Fique agora com o programa de Manato. O candidato que foi apontado como articulador da greve da PM de 2017. Casagrande liderou o movimento contra o presidente Bolsonaro. Meu partido é o partido de oposição ao presidente da República, ao projeto do presidente da República. Todas as ações que eram decididas, Casagrande sabotava. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Mas o dinheiro enviado pelo governo federal na pandemia, Casagrande não negou. Enquanto isso, tratava com mão de ferro os trabalhadores e o comércio. Muitas empresas quebraram, com o caixa do governo do estado abarrotado. No período, foram desviados 126 milhões de reais em casos de corrupção. Com esse dinheiro, o hospital de Cariacica já estaria pronto. Casagrande diz que não sabe de nada. Aprendeu isso com seu candidato, Lula. O meu partido e eu vão fazer 15 minutos, tá certo? Lula é o seu candidato. Lula é o seu candidato. Capixaba. Onde tem corrupção, não tem gestão. Casagrande não tem medo só de perder. Ele tem medo, é de ser preso. Mas a mamata vai acabar. Por um Espírito Santo livre. Por um Espírito Santo forte. Por um Espírito Santo seguro. Por um Espírito Santo com manato governador. Começa agora o programa do governo que vai fazer do Espírito Santo um estado livre. Forte e seguro. Governador Manato 22. Sabe aquele discurso do governo atual? Saúde primeiro? Ele não existe. A saúde do Espírito Santo pede socorro. Quem precisa de exames especializados precisa esperar em filas intermináveis. O interior do estado sofre com a precariedade do serviço de saúde oferecido. E hospitais que poderiam estar prontos serviram apenas como promessa de campanha. Amigos, sou médico, fui professor de medicina e já trabalhei por anos na gestão hospitalar. Todo esse tempo dedicado à saúde me faz reconhecer que essa é uma das áreas mais delicadas da gestão pública. Mas todos sabem que não tem melhor profissional para cuidar da saúde do que um médico. Minha experiência me dá segurança e tranquilidade para garantir a você, cidadão capixaba, um atendimento humano e de qualidade na saúde. A saúde não pode continuar sendo tratada com o descaso do desgoverno atual. A saúde, na nossa gestão, será tratada de dentro do meu gabinete. E isso fará toda a diferença para uma melhoria significativa que vai impactar você e toda a sua família. Temos bons médicos, mas dá para ver que falta estrutura. Teremos um novo hospital infantil e o hospital militar será reestruturado. Queremos acabar com o sofrimento de pacientes do interior que dependem do Levitras. Vamos descentralizar o sistema de saúde, levando para o interior a oportunidade de um atendimento digno e de respeito com o capixaba. Mudar com responsabilidade fiscal, concluindo todas as obras em andamento e acelerando as obras paralisadas. O capixaba mostrou que quer mudança e mudança segura é com o Manato 22. Se Deus quiser, Manato vai fazer muito mais pelo futuro do nosso estado. Com Bolsonaro lá e Manato aqui, o nosso estado terá um futuro brilhante. Olá, meus queridos capixabas, Michele Bolsonaro. Estou aqui com o nosso grande amigo Manato. Peço para vocês o seu voto para esse grande homem que vai ser um excelente governador para o estado. E eu quero vir aqui comer a moqueca capixaba feita por você no dia da sua vitória, Manato. Isso será um prazer, né? Então, dia 30 é 22 aqui e 22 lá. O Trabalínguas é difícil, mas acabar com a mamata do grupo que está aí é fácil. Eu, Manato, vou acabar com a mamata. 22 neles. Salve o Espírito Santo! Minas, tirou a esquerda e vive dias muito melhores. São Paulo, maior economia do Brasil e está com Bolsonaro. Rio, sem a esquerda no poder lá, os bandidos estão vindo para o Espírito Santo. Espírito Santo, seria o único estado do sudeste agarrado na ideologia da esquerda e o único cabide de empregos do PT? Seria, porque o 22 vai nos tirar do vermelho. Quem vota Bolsonaro, vota Manato 22. Muda Espírito Santo!